No próximo capítulo da novela no Rancho Fundo. Blandina consegue se aproximar de Zé Faleonel. Tia Salete e Floro se beijam novamente. Zé Beltino se encanta com Blandina. Marcelo se desespera procurando Blandina. Dona Manuela confronta Ariosto sobre o roubo da pedra de Zé Faleonel. Zé Faleonel comenta com seu tico Leonel sobre sua desconfiança com Blandina. Zé Beltino leva Blandina para conhecer a Gruta Azul. Quinota e Arthur encontram os registros dos manifestos de Mina. Fé cobra de Margaridinha, o dinheiro que lhe deu, para comprar a suposta lama medicinal. Quinota e Arthur comunicam aos Leonel, que encontraram o documento que comprova a posse de suas terras. Fé cobra de Margaridinha. P Gesellschaft. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma